Ela sabe bem, ela sabe bem, ela sabe bem como de se há de fazer Treinada ela é, treinada ela é, treinada ela é E na cama manda ver Perigosa é um perigo, mina difícil Pra todos os caras que ficou, foi inesquecível Sabe como ela faz? Ela para, empina, senta, fica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, fica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, fica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, fica Usa e abuse do menino, ela castiga E aí, malu rique, TDA Pra mim tem umas pica, danada Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar, 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 sentar Ela sabe bem, ela sabe bem, ela sabe bem como te satisfazer Treinada ela é, treinada ela é, treinada ela é E na cama manda ver Perigosa é um perigo, mina difícil Pra todos os caras que ficam, foi inesquecível Sabe como ela faz? Ela para, empina, senta, quica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, quica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, quica Usa e abuse do menino, ela castiga Ela para, empina, senta, quica Usa e abuse do menino, ela castiga Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar, 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 sentar Bota as mina pra sentar A pica novinha sentar A pica novinha sentar A pica novinha, bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar Bota as mina pra sentar